Zé Carlos Você sorrindo e linda só pra mim Olhe o retrato e a tristeza não tem fim Hoje acordei e me lembrei do nosso amor Mas que saudade, lembro o tempo que passou Se hoje sofro, tudo foi culpa de ti Daria tudo pra você voltar pra mim Se você sofre, sofro muito mais por ti Se algum dia tu voltasses para mim Tenho certeza que a tristeza teria fim Por isso volte, vou te amar até o fim Hoje acordei e me lembrei do nosso amor Mas que saudade, lembro o tempo que passou Se hoje sofro, tudo foi culpa de ti Daria tudo pra você voltar pra mim Se você sofre, sofro muito mais por ti Se algum dia tu voltasses para mim Tenho certeza que a tristeza teria fim Por isso volte, vou te amar até o fim Por isso volte, vou te amar até o fim Por isso volte, vou te amar até o fim Ela tem um jeito de andar Sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar Sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez Eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento na beira do mar Ela vive só de alô e olá Sopra o vento, sopra o vento Chama ao sol e dança ao lua Sopra o vento, sopra o vento Ela sempre jura que talvez Um dia vai voltar Pro seu movimento lento de chegar Fiz uma canção só pra lembrar Sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar Sopra o vento, sopra o vento Tem um segredo e vou dizer E ela sabe amar Assim como o vento sabe inventar Ela vive só de alô e olá Sopra o vento, sopra o vento Chama ao sol e dança ao lua Sopra o vento, sopra o vento Ela sempre jura que talvez Um dia vai voltar Pro seu movimento lento de chegar Tchau, 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 tchau Ai como gosto de olhar Vê teu corpo balançar Mexe pra lá, mexe pra cá Tira e bole com a cabeça No embalo desse brega pop Com você quero dançar Esse teu corpo me alucina Esse teu corpo me alucina Esse clima me fascina Vou chegando pra mais perto Vou teu corpo abraçar No compasso desse brega pop Com você quero dançar Com você quero dançar Seu olhar me faz vibrar Não dá mais pra aguentar Teu gingado é abrasador Aumenta mais o meu calor No balanço desse brega pop No balanço desse brega pop Com você quero dançar Um alô todo especial Para o meu amigo Bambino Da rádio Cidade Net FM Em Timon Ai como gosto de olhar Vê teu corpo balançar Mexe pra lá, mexe pra cá Tira e bole com a cabeça No embalo desse brega pop Com você quero dançar Esse teu corpo me alucina Esse teu corpo me alucina Esse clima me fascina Vou chegando pra mais perto Vou teu corpo abraçar No compasso desse brega pop Com você quero dançar Seu olhar me faz vibrar Não dá mais pra aguentar Teu gingado é abrasador Aumenta mais o meu calor No balanço desse brega pop Com você quero dançar Um alô todo especial para o meu amigo Bob Robson Da Rádio Assembleia FM Valeu, brother! Sempre por aí bebendo Andando de bar em bar Curtindo, tomando cerveja Sentado na mesa de bar Ele bebe sem limite E fica esnobando também Vive acusando os amigos Nem provas de mim você tem Deixa logo essa bebida Não quero mais confusão Viver difamando as pessoas Querendo acusar o irmão Não me acuse desse jeito Agora vai ter que provar Acusação é coisa séria Não venha querer me acusar Sempre por aí bebendo Andando de bar em bar Curtindo, curtindo, tomando cerveja Sentado na mesa de bar Ele bebe sem limite Ele bebe sem limite E fica esnobando também E vive acusando os amigos Nem provas de mim você tem Deixa logo essa bebida Não quero mais confusão Viver difamando as pessoas Querendo acusar o irmão Não me acuse desse jeito Agora vai ter que provar Acusação é coisa séria Não venha querer me acusar Você nega que provar Com relação que me acompanha Você me deixou tão sozinho Sem amor, sem carinho Na solidão Agora preciso te ver Eu quero você, não diga não Me sinto assim desprezado Não sei o que faço sem o seu beijo Espero só por você Vem meu amor, eu não te esqueço Essa mulher é minha Essa mulher é minha, eu sei Essa mulher é minha Meu amor, será de você Essa mulher é minha Essa mulher é minha, eu sei Essa mulher é minha Meu amor, será de você Você me deixou tão sozinho Sem amor, sem carinho Na solidão Agora preciso te ver Eu quero você, não diga não Me sinto assim desprezado Não sei o que faço Sem o seu beijo Espero só por você Vem meu amor, eu não te esqueço Essa mulher é minha Essa mulher é minha Essa mulher é minha Meu amor, será de você Essa mulher é minha Essa mulher é minha Eu sei Essa mulher é minha Essa mulher é minha Essa mulher é minha Eu sei Essa mulher é minha O áudio tape querida Lembrei de você Mas não esquecendo a ferida Tentei esquecer Mas se um dia essa vida Voltasse atrás Eu juro querida Eu juro querida Eu juro querida Que a minha ferida Eu juro querida Que a minha ferida Que a minha ferida Inflamava ainda mais Aí, não tive a intenção Pois uma aventura a mais foi mudar o seu coração Aí, não tive a intenção Pois uma aventura a mais foi mudar o seu coração O áudio teve querida, lembrei de você Mas não esquecendo a ferida, tentei esquecer Mas se um dia essa vida voltasse atrás Eu juro querida que a minha ferida inflamava ainda mais Aí, não tive a intenção Pois uma aventura a mais foi mudar o seu coração Aí, não tive a intenção Pois uma aventura a mais foi mudar o seu coração Foi mudar o seu coração Foi mudar o seu coração Quando você falou que me amava Eu nem de longe acreditava Que poderia ser feliz Eu vivia numa diferente Porque pensava em mim somente Ah, como me enganei Quis me dar o seu carinho Eu não liguei Eu não liguei Entregou minha própria vida Não aceitei Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Eu tive a felicidade nas mãos Eu tive a felicidade nas mãos Meu egoísmo, porém, foi maior Plantei desprezo, colhi solidão Sem seu amor eu fiquei muito só Sem seu amor eu fiquei muito só Sem seu amor eu fiquei muito só Um alô todo especial para minha amada Rosa A sua irmã Sandra, o seu irmão César E suas sobrinhas Odinete e Odilene Em Vargem Grande, Maranhão Quando você falou que me amava Eu nem de longe acreditava Que poderia ser feliz Eu vivia numa diferente Porque pensava em mim somente Ah, como me enganei Quis me dar o seu carinho Eu não liguei Entregou minha própria vida Não aceitei Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Que bobo eu fui Que bobo eu sou Perdi quem mais me amou Eu tive a felicidade nas mãos Meu egoísmo porém foi maior Plantei desprezo, colhi solidão Sem seu amor eu fiquei muito só 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 Um alô todo especial para Dona Zélia do Forró dos Velhos em Santa Luzia do Paruá, Maranhão E também para as minhas amigas Cléudia, Crisline e Crislane Comigo você sempre briga Diz o que tem pra dizer Chore e volta arrependida Eu não sei o que fazer Quero te ver numa boa Esqueça o que passou Pare de viver brigando Traga de volta o amor Chega de tanta besteira Com essas brigas banais Vem vou te amar toda a vida Sem essa de tanto brigar Fica amor aqui comigo Vamos eu e você Juntos seremos felizes Sem brigas eu quero viver Comigo você sempre briga Diz o que tem pra dizer Chore e volta arrependida Eu não sei o que fazer Quero te ver numa boa Esqueça o que passou Pare de viver brigando Traga de volta o amor Chega de tanta besteira Com essas brigas banais Vem vou te amar toda a vida Sem essa de tanto brigar Fica amor aqui comigo Vamos eu e você Juntos seremos felizes Sem brigas eu quero viver Hoje eu voltei porque senti Saudades Eu voltei pra matar a vontade Que é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho Pra esquecer que vivo sozinho Esta noite Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Hoje eu preciso te amar Hoje eu voltei porque senti saudades Eu voltei pra matar a vontade E é demais de falar com você Deixa eu tocar o seu corpo na cama Pra ver você dizer que me ama Deixa, deixa eu sonhar Deixa, deixa eu sonhar Deixa eu fazer dos seus braços meu ninho Pra esquecer que vivo sozinho Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado E viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado Ou viver os momentos sonhados Esta noite eu preciso te amar Nesta noite eu preciso te amar Quero ter você esta noite ao meu lado Quero ter você esta noite ao meu lado Você me deixou desprezado, fui abandonado como um cão na rua Não quero saber de você, só me fez sofrer, não tem mais desculpa Me sinto amargurado, coração espinhado na solidão Pois eu preciso é viver, parar de sofrer, não te quero mais não Ela também foi minha, ela também foi minha, eu sei Ela também foi minha, mas agora não quero saber Ela também foi minha, ela também foi minha, eu sei Ela também foi minha, mas agora nem quero lhe ver Você me deixou desprezado, fui abandonado como um cão na rua Não quero saber de você, só me fez sofrer, não tem mais desculpa Me sinto amargurado, coração espinhado na solidão Pois eu preciso é viver, parar de sofrer, não te quero mais não Ela também foi minha, ela também foi minha, eu sei Ela também foi minha, ela também foi minha, eu sei Ela também foi minha, mas agora nem quero lhe ver Ela também foi minha, ela também foi minha, eu sei Ela também foi minha, mas agora nem quero lhe ver Ela também foi minha, eu sei